Fala galera, quarta-feira Bodybuilding, a gente vai começar pegando o seu objeto, vai apoiar ele na frente do seu peito, segurando pelos dois lados, beleza? Posição de Goblet Squat, você vai descer em 3 segundos e vai subir em 3 segundos, beleza? Fiz 15 repetições nessa velocidade, meu objeto volta pro chão e eu vou fazer o máximo de Jump Lunge. Quando eu digo máximo, é o máximo, começou a queimar, você continua. Começou a arder muito, você não para, beleza? Quando você falhar tudo, não conseguir mais movimentar, você descansa um minuto e meio e volta pra repetir a próxima série. São 4 séries dessa sequência, beleza? Segunda parte, a gente vai começar fazendo o Bulgarian Split Squat. Então você vai usar aí na sua casa a cadeira, que a gente tá usando a caixa, vai descer e vai subir, beleza? 15 movimentações, só que olha só, a perna que o Miguel tava usando era a perna esquerda, beleza? O próximo movimento, pode sair, a hora que ele terminar esse movimento com a perna esquerda, a gente vai fazer One Leged Wall Seat. Como é que funciona? A perna que ele estava utilizando como impulsão pra subir e pra descer, é a perna que ele vai manter no chão. Então a outra perna, ele vai ficar estendido, beleza? Até ele não conseguir mais, beleza? Terminou, ele vai pra perna direita dele. Agora volta pra caixa, faço novamente 15, venho pra cá, do ladinho, faço até você não aguentar mais. Isso que ele fez foi uma série. Então eu fiz uma perna, sequência do Bulgarian Split Squat, sequência do One Leg Wall Seat, a outra perna você fez um round. São 4 rounds nessa sequência. Você não tem intervalo nessa parte do treino. De uma perna pra outra você faz sem parar, beleza? A hora que você terminar, a gente vai pra um 4 Time. Você vai pegar o seu objeto, vai colocar atrás das suas costas e vai fazer 100 movimentos de Back Squat. Agacha e sobe. Aqui eu quero mais velocidade, beleza? Não precisa ser com tempo, mais rápido que você conseguir. Terminou os 100 Back Squats, você vai lá na sua parede, pode botar o objeto no chão e vai fazer 100 movimentos de Calf Raise. Põe na parede, isso. Beleza? Essas duas partes do 4 Time, o 100 Back Squats e o 100 Calf Raise, tente fazer o máximo que você conseguir, sem quebrar. Mas você pode dividir, obviamente, do jeito que você quiser. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente. Valeu!